Fala galera, mais um vídeo aí do canal, né, trazendo possíveis soluções aí também para o problema na sua moto Então galera, essa moto aqui, ela é uma Fan 150, né, ano 2009 E o dono dela falou que vinha ali na estrada, né, e ela começou a falhar, né E chegou ao ponto de não pegar mais Então, até botei uma, botei a bateria aqui para carregar, né, de tanto ele dá na partida, né, a bateria descarregou um pouco Então galera, eu dei uma olhada aqui na parte de injeção, né Ela não tem nenhum defeito aparente também na máquina também, né, ela não tem nenhum defeito aparente no motor Então, eu dei uma olhada aqui no chicote dela, né, até abrir aqui Para ver se não era algum fio rompido, né, que nessa parte aqui do guidão, né, que quando a gente dá a curva, ela virando de lá para cá Às vezes quebra um fio aqui nessa parte, né Então, mas eu olhei também, não tem nenhum fio quebrado, tá tudo normal Então, eu olhando mais aqui em cima, eu vi que se rompeu um fio aqui, é aqui no contato da moto, né Por isso, o problema dessa moto é de ela não querer pegar Então galera, lembrando que vocês podem aí se inscrever no canal para receber mais dicas, né, do canal aí de como resolver esses problemas aí Possível problema da sua moto aí Então galera, eu vou estar aqui soldando, né, esses fios e mostrar para vocês aqui, né Então, eu resolvi soldar para não ficar tão caro aí para o cliente, né, não botar um contato novo Vai ficar muito bom também Então galera, tá aqui os fios em soldados, né Resolvi dar uma solda nos quatro fios, né, que os outros já estavam querendo se romper também E agora a gente vai testar a moto aqui Vamos ligar ela aqui E aí galera, a moto tá pegando aí Então, vamos se inscrever aí no canal galera Para saber mais vídeos de dica aí Então, tá aí mais um problema E aí galera Então, essa é mais um dica aí do canal Vamos botar mais vídeos aí de dica para a galera aumentar o conhecimento aí Valeu, um abraço